Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes peço que clique neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui em inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta também nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Primeiro exame de suficiência de 2016, vamos lá, questão 44. De acordo com o NBCTA 530, a amostragem em auditoria, quanto à definição da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso e, em seguida, assinale a opção correta. Item 1. Em auditoria é permitida somente a amostragem de proporção estatística ou senso. Item 2. A consideração da natureza da evidência em auditoria desejada e as eventuais condições de desvio ou distorção ou outras características relacionadas a essa evidência em auditoria ajudou o auditor a definir o que constitui desvio ou distorção em qual população usar para a amostragem. O item 3 fala o nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar a fé do tamanho da amostra exigida. Depois ele quer a sequência correta. A letra A fala que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a letra B, C e D diz outra coisa. Peço que pause o vídeo de acordo com o seu conhecimento em auditoria, principalmente na NBCTA 530 e tente resolver. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente vê o erro da questão. E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, vamos lá. O único erro dessa questão aqui é no item 1, em que fala que em auditoria é permitida somente a amostragem de proporções estatísticas ou senso. Esse somente é que ele limita muito. Na auditoria não é permitida somente a amostragem de proporções estatísticas ou senso. Existem outras maneiras também. Então, está errado. Os demais itens estão corretos. 2 e 3. Então, a sequência correta é... Primeiro item, falso. Segundo, verdadeiro. Terceiro, verdadeiro. Portanto, aí, gabarito letra B, de bola. NBCTA 530, amostragem de auditoria, praticamente fizeram copiar e colar, aí, da norma, colocaram somente ali para te induzir ao erro. Bom, siga no Instagram, pessoal. Instagram.com.br.contabilidade.tv ou arroba.contabilidade.tv Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidade.tv.br. Solicite apostilhas de auditoria ou de outras matérias também por lá. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Até o próximo vídeo.